Oi gente, eu já tô aqui pra gravar mais um vídeo, e hoje o vídeo de hoje é, eu vou ser mãe do meu irmão, então bora lá pro vídeo, essa é a pista dele que ele já fez né, então aqui tem várias coisas, tem uma caixa aqui ó, tem uma caixa, aí aqui tem um polícia, aqui tem várias coisas, aí agora a Clibet, ele tá ali ó, ele tá lá embaixo, então vamos lá pro vídeo. E aí, tá lá, vem o que você vai dar a volta, filho, você vai dar a volta, pois eu vou me ensinar, tá aqui no vídeo. E aí, eu sou o meu irmão. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí